O Tel tem 11 meses e é o xodó da família. A mãe alimentou o filho com leite materno e aos poucos foi introduzindo frutas, legumes e cereais. Clarissa sabe a importância de uma alimentação saudável. Por isso, desde quando o menino tinha dois meses, ela doa leite materno para aqueles que a mãe não consegue produzir. Sabendo quão importante esse leite é para o meu filho, o quanto eu posso ajudar no sistema imunológico dele, na questão do crescimento, na questão de nutrição, de quanto esse leite é importante, é tão bom a gente saber que pode ajudar outras crianças também. O Banco de Leite de Campos busca as doações em casa e isso facilitou muito a vida de Clarissa. Ela recebeu os frascos e semanalmente a equipe ia até o endereço dela para buscar. A dinâmica deles é uma dinâmica que funciona. Então, assim, é muito importante para a gente essa questão da segurança, né? Da gente, em tempos de pandemia principalmente, não precisar estar saindo de casa, entrando em hospital. Eles vêm, é um projeto que realmente funciona. Eles combinam a data, vêm, buscam, entregam um novo pote. Então, a gente não tem nem essa preocupação com o deslocamento. O Banco de Leite fica no Hospital Plantadores de Cana. É credenciado na Rede Segonha, do governo federal. Atende aos municípios do Norte e Noroeste do estado do Rio. A equipe precisa de doações para amamentar os bebês que estão na UTI neonatal. Por dia, são necessários 12 litros. Mas no mês de março, eles conseguiram apenas 36. Atualmente, existem 40 bebês na unidade e alguns precisam de alimentação exclusiva do leite materno. A gente não conseguiu atender as necessidades desses bebês, porque a gente precisa de 12 litros diários. Então, nós ficamos nessa falta, né? Um dos bebês que necessitam do leite materno é o Lucas Emanuel, que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão no Parque Nova Brasília. O caso de abandono teve grande repercussão. O menino continua internado no Hospital Plantadores de Cana e responde bem ao tratamento. Segundo os médicos, está cada dia mais forte e com saúde. Para doar, a mãe precisa estar com todos os exames em dia. A gente precisa dos últimos exames do pré-natal, que é o HIV e o VDRL. Caso ela não tenha esses exames em mãos, a gente faz um exame rápido dentro do banco de leite mesmo e até disponibiliza o resultado para essa doadora. A mãe não precisa ir ao banco de leite materno fazer a doação. Duas vezes por semana, uma equipe vai até a casa da doadora buscar os frascos. Durante este período de pandemia, diminuiu muito o número de doações. Por isso, é importante ressaltar que, estando com saúde, toda mãe pode doar, inclusive aquelas que já foram imunizadas contra a Covid-19. Muitas das doadoras, elas acham que se tomou vacina, não pode doar, na verdade pode doar.